Música Nesse momento, veremos as palavras do presidente da Inegraça, Senhor Richard Magrini. Excelentes, senhores, boa tarde a todos. Sejam bem-vindo a nossa fábrica Elibras. Este é um momento de grande satisfação para Elibras e para a equipe que trabalha no programa agrégico. E com muito orgulho que apresentamos hoje o H-225M, armado em versão operacional da Marina do Brasil, que tem seu desenvolvimento, fabricação e integração feita aqui na Elibras. Desde a bancada de integração de testes até a fabricação do prototipo, tudo é resultado de um trabalho feito no Brasil por equipes altamente qualificadas e muito motivadas da Elibras e da empresa francesa. Trabalhando 24 horas, 7 dias por semana, sobre a bancada e sobre o helicóptero para atender aos nossos objetivos. Sejam bem-vindo a transferência de tecnologias e conhecimentos. O desenvolvimento e a fabricação desta nova versão naval foram realizadas sobre a liderança da Elibras, em colaboração com a ATEC e a ADS, responsáveis pelo sistema táctico de missão naval, que é o coração da integração de missão com a aeronave e os sensores. A Animas e o Electron é participando no desenvolvimento do motor de missão exo-7, fabricado pela MBDA. Essa aeronave é a única versão do mundo equipada com o sistema de missão exo-7, a L-39, B-12, L-2, da última geração totalmente digital. Isso significa que adquirimos aqui um conhecimento não disponível em nenhuma outra indústria de asa rotativa do mundo. E esses sinais que um desenvolvimento e integração tão complexo representam uma grande conquista para Elibras e para nosso país, o Brasil. Gostaria de agradecer especialmente o suporte fundamental da Copac, da Marino do Brasil e do DCTI-FI, no acompanhamento e participação da definição detalhada que nos permite criar um projeto que atende exatamente a necessidade operacional da força. As unidades da versão naval são parte do contrato agachitilheiro e a Elibras está cumprindo com muito orgulho o cronograma do desenvolvimento, produção e todas as etapas de cooperação ao setor progrado. Já contrapassados a metade da entrega, com 26 helicópteros e operações, 7 estão na operação da Marino do Brasil, 9 no exército, 10 na FAB, incluindo 2 unidades do GTI. E uma grande satisfação ver esses helicópteros participando de operações de sucesso, somando mais de 14 mil horas de voo em missão. Recentemente, no Jogo Olimpídeo 2016, a frota apresentou uma excelente disponibilidade de 98%. Há 15 dias, a FAB realizou uma operação complexa de resgate aeroportico de um tripulante de um navio em movimento. Hoje, com o voo do passivo e do prototipo, demos mais um passo cumprimento do contrato de cooperação industrial e de aquisição de 50 helicópteros da Força Armada Brasileira. Mas, também, um importante passo para atingirmos um objetivo maior, que é fortalecer a cadeia aeronautica do Brasil. E, por fim, eu gosto de dizer que o contrato com a XPF não é um simples contrato, e um avontur técnico e um avontur formado, que tem o envolvimento das indústrias, das três forças armadas e do governo brasileiro. E essa avontura não termina com a entrega da última helicóptero. Ela continua. Obrigado pela presença de todos. Obrigado. 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 Obrigado.